Me dou ombro, Sr. Presidente, quando eu mostro a cabra, como for, me for, Sr. Presidente. Não dou ombro nem que nenhum bicho ambiesse, mas só nem sequer com crédito de cartas, não botar, Sr. Presidente. Não, com crédito de cartas, vai com ele. Se eu vou bailar na lãseda, Sr. Presidente, vou também ir a cá de colônia, Sr. Presidente. Cá de colônia, vou partir em campanha, Sr. Presidente. Vou ir a flor, Sr. Presidente. Com a antiga, Sr. Presidente, vou ter que dar para buscar com gente que está brinca, Sr. Presidente, para mil florim, para biel, não, está sem para não mês. E, Sr. Presidente, me dá pedir um coisa, por favor. Se vou errar do nem mil florim, para pensão de mês, está com a caminha na Bolívia e do de chávez, Sr. Presidente. Seguidamente, me quere dirigir uma palavra, no, Sr. Presidente. Não acabe, Sr. Presidente. Não acabe, Sr. Presidente. Não acabe, Sr. Presidente. Não acabe, Sr. Presidente. Um momento, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é partido com o rei. A mim tem uma vez que eu não entendi, Sr. Presidente. Não entendi. Nem para o cara, nem para o fã, nem para o colô político. Sr. Presidente, eu tenho pedido uma dada aqui, não é de pensão. Se placa de pensão, eu tenho pedido, Sr. Presidente, ponto. Votar ainda não, Sr. Presidente, a parte do nosso país, votar ainda não, Sr. Presidente, querendo. De outro país também está conversando que viva, Sr. Presidente. Entre outros, Sr. Presidente, ele não tem três olhos, Sr. Presidente. Ele não tem que ir a duante, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho pedido uma dada aqui, não é de pensão. E pedido tudo mais de cinta. Então, eu tenho pedido uma dada aqui. Sr. Presidente, estamos em uma dada aqui, não é de pensão. Trába, trába. Trába, trába, não é de pensão, Sr. Presidente. E nos cagam que não ganhamos oito mil euros. E, Sr. Presidente, é colo verde, Sr. Presidente. Um perigüenza, Sr. Presidente. Um perigüenza nacional. Ah, você tem mais de mil milhões de anos como partido político, e está vendo uma dada aqui, não é de pensão. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer ao senhor Copa, para dirigir a palavra. Sr. Presidente. Argumento barata. Sr. Presidente. Minca papia opi, Sr. Presidente. Minca larga é juma papia papi, Sr. Presidente. Senhor Presidente, me esteve pisado. Senhor Presidente, se um dia mais, me tem de sair aqui, me tem de contar um momento, eu vou me dar para mim, e me está vindo. Senhor Presidente, se um dia mais de sair aqui, me tem de contar um momento, me está me ensinando um número de turistas, com a gente está vindo, uma cabeça-cabeça-cume. Rabo-rabo-cume, Senhor Presidente, turista. Dante, Senhor Presidente. Botame para a conta. Senhor Presidente, me esteve pisado, com nossa região, Senhor Presidente. Papai é grande, se está papia, Senhor Presidente. pero agora, com essa vira vai nele, não é um guerra, então, se tá guerra, não é que vai me te clapa, vai guerra. Para somente a pé. Senhor Presidente, nossa briga para, Peixão de B.E.S. Passou no saco Nos grandes inãs E assim que o senhor Florenta Llega, senhor presidente Também sei Nós saímos reuniões urgente Para nos divulgar Rebear assuntos De peixão de B.E.S. Senhor presidente Pero, senhor presidente É placa de peixão de B.E.S. Me se vai um caminho Na direita e põe Passou em de pipo, senhor presidente Está arrumando a placa de peixão Senhor presidente Bota, me dá conta Bom, meu Me dá a voltar Me dá a voltar Me dá a voltar Me dá a voltar O momento Está tomei Panic E me demetra Nombra De turismo que tem que está Cabeça, cabeça com mim Obrigado, senhor presidente Senhor Godi Botame, me dá a voltar Botame, me dá conta Presidente Quero ver, me dá a voltar Senhor presidente O que te passa O que te põe o peixão Senhor presidente Pa Nosgrinan I dampe Lo que trata E peixão Põe stranero Põe stranero Agora foi outra banda Atendê Quanto em bilhete Senhor presidente Eu amo Tinha bilhete Nenhumã Saquei Inqueren Su partido E de convenião Muito rivalista Senhor presidente Senhor presidente Senhor presidente Me querem aclarar Me dá Cháu que te vise Senhor presidente Me querem visar Prome Cu a mi Lo que me trata Da prevenção Para nosgrinan Dame Lo que me querem aceitar Da prevenção Para Estranero Na Também te farma Pato de Nosg Kultura Senhor presidente Senhor presidente Tinha nang Kupite buong apre Panang Pinsyong Kutinha Estranero Na Na Namit Pato de Nosg Kultura Ito panang Danke No Bang Senhor presidente Kuno Sawe Sato kita Arroz Moro Senhor presidente Danky Na Kuno Saada Kita Sangkots Senhor presidente Mas o senhor presidente É muito bom Estou aqui E eu gostei É muito bom 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 A vota me está contando Senhor presidente É isso é vergonha É isso é ridículo Senhor presidente A minha opinião É um homem que ganha Ocho mil florim Peña-me pobre Muenan de corzou Baca Anto o pastilho Senhor presidente Um homem capaz de um bar Ve busco um pobre Um homem burrache E pete-ele que no sou E lá que é um homem Papio burrache O partido Está onda Não está vai Senhor presidente Está onda Não está Senhor presidente La onda É vai rar Tomo Senhor presidente É vai rar Tomo Senhor presidente Senhor presidente Senhor Presidente, Senhor Presidente, nós temos reunião, Senhor Presidente, de maneira um par de n grandes, e eu vou repetir, Senhor Presidente, a mim não porque custa muita chada, não é que ser permitido dar argumento barato, Senhor Presidente. É mais, Senhor Presidente, nós temos reunião, Senhor Presidente, para aclarar, a votar, acusar-me, para só uma baira de Venezuela, meu pai Pagu Chávez, Senhor Presidente. Senhor Presidente, meu pai Pagu Chávez, Senhor Presidente, meu pai Pagu Chávez, Senhor Presidente, meu pai Pagu Chávez, Pagu Chávez, Himself Presidente, meu pai Pagu Chávez, Senhor Presidente, mas mais, Senhor Presidente. Tem2 gente que comem mano à transsepção. Vocês respondem para comer coisas não?" Pagu Chávez,� exceptaram a energia e освürdimento do mercado em become mercuríocrian, senão 님 , o que nem vocês têm? Casem palavras, Senhor Presidente, que se preenvolta aão! Com o Partido Blanc, o Partido Corravo Vigiden. Senhor Presidente, há bem-me inter-Partido Blanc, senhor Presidente. Há bem militerrenos de Várzez de Santa Maria. Há bem-me, senhor Presidente. Não há bem-me, tem militerreira do Partido Democrático. Há bem-me, senhor Presidente. Há bem-me, há bem-me, tem militerreira do Partido Democrático. E também, imaginá-me, senhor Presidente, não há bem-me inter-íno. Eu não há bem-me, imaginá-me, de um velho velho, aí em camada do saco, senhor Presidente, e sacou sua pistola. Não há bem-me, senhor Presidente. Pode agarrar para cá. Ok. Senhor Presidente, vote aí. Sim, não sei, não sei, dá-l vai que reunião. Não sei, mas esconde, ué. Nesse aí está a passar, ora com a ver militerreira do Partido Democrático. Sim, não sei, não sei. For Vicente, eu quero te mandar a palavra, do Partido Democrático, que tem militerreira do Partido Democrático, que tem militerreira do Partido Democrático. Tem militerreira do Partido Democrático. Sim, não sei. E aí, não sei. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Senhor Presidente, como Primeira Dama, me quero pedir um pouco mais respeito para a minha persona o que me quero aclarar é o seguinte com o motivo que eu vou sair fora de banda volta, senhor presidente com a gente não de banda volta, cansar-me não está pedindo pedindo só a gente que está cobrando senhor presidente então não está sozinha para me pagar meu bodyguard, mas será a barca banda volta bem para cima, senhor presidente, passou aqui para cima tem turcos danke passou tudo em casa, com isso, senhor presidente danke senhor presidente amica da punta da partida verde pastor, senhor presidente sempre atacada sem problema adoro da pachico passando a momento com o meu partida da partida, senhor presidente me da mira para uma caravana de auto me da mira, me da punta com o meu partida, eu vengo ao sol, senhor presidente pra Kiko, tanto boa que é ser presidente pra Kiko, tanto cozin aqui, senhor presidente pra? lo que se trata é o partido verde O que é? 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 O que é?